Bruno Reis, do União Brasil, venceu com mais de um milhão de votos e é justamente com ele que a gente conversa agora, neste momento. Prefeito, reeleito, bem-vindo à programação da CNN Brasil. Bom dia, Elisa, bom dia, Pedro, bom dia a todos do estúdio. Alegria poder falar pela CNN com todos os brasileiros nesta manhã. E obrigada pela gentileza de falar conosco de manhã, que a gente sabe que a festa vai até tarde, hein? Principalmente num dia de vitória. Já começa aqui passando a palavra. Para Pedro Duran. Prefeito, obrigado pela conversa com a gente. Queria te perguntar sobre o futuro da Bahia. A Bahia enfrenta uma polarização entre a direita e a esquerda. Você tem o PT completando quase 18 anos aí governando o Estado. Mas a capital Salvador sempre teve um polo de resistência, inclusive ao teu lado com o ACM Neto. É difícil de detectar qual é o pensamento comum do eleitor baiano, porque hora ele vota na direita, hora ele vota na esquerda. E às vezes ele vota para um lado num cargo e para outro lado no outro. A Bahia põe à prova essa polarização de direita e esquerda na tua avaliação? Veja, aqui, o que é que eu disse? Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Que a ideologia não vai resolver, não vai matar a fome de ninguém. E o que vai resolver é o trabalho. É você fazer um trabalho que possa transformar, mudar de verdade a vida das pessoas. As pessoas, quando escolhem o prefeito, é preocupado com quem vai cuidar do dia a dia da cidade, quem é que vai efetivamente garantir o transporte público, garantir o médico no curso de saúde, garantir que a merenda escolar, que os restaurantes populares funcionem distribuindo alimentação gratuita. É o prefeito que cuida do dia a dia da cidade. Eu dizia claramente isso aqui. Minha bandeira é o trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Minha aliança é com o povo da cidade. Quantos meus adversários aqui estavam brigando para ter o apoio do ex, do presidente, quando estavam aqui brigando para quem era mais de esquerda, se era um, se era o outro. Eu disse, olha, eu quero ter uma aliança com o povo da cidade. É por isso que nós tivemos uma votação de quase 80%. Mesmo um Estado que o PT tinha uma grande hegemonia, praticamente foi a Bahia que decidiu a eleição do atual presidente, pela frente que teve aqui na Bahia, inclusive em Salvador. Eu trabalhei muito, as pessoas me viram trabalhar no dia a dia nas ruas, governando ao lado delas, levando soluções para seus problemas. Eu dizia, independente de quem vai resolver os problemas, as pessoas não querem saber se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente. Eles querem soluções para os seus problemas. E eu estou aqui para resolver os problemas da cidade. Cuidado do dia a dia da cidade e fazer com que a cidade possa se transformar. A nossa cidade no Brasil se transformou tanto como Salvador, se mudou tanto para melhor como Salvador. Então, as pessoas percebem isso. Temos legados em todas as áreas, avançamos muito em todos os setores. E é esse desejo que prevaleceu, diversidade e avançam. Então, aqui, as pessoas escolhem muito mais pela história do candidato, pela trajetória do candidato, pelo fim do candidato, do que por essa discussão de esquerda e direita que eu acho que não vai levar nada a lugar nenhum.